Fala comigo, Deus Ah, vitorioso, vitorioso Quando se fala de todos os santos De quem que você se lembra? Escreve aqui nos comentários Qual é o santo que te vem à mente? Qual é aquele que é teu santo de devoção? Escreve aí pra mim Mas antes da gente falar hoje Vamos a nossa missão Fazer com a voz de Deus Vai, me ajuda a alcançar outros corações Compartilha muito esse vídeo nesse dia Envia pra todos aqueles que você quer interceder hoje Nesse dia especial, dia de todos os santos Você com certeza tem aquelas pessoas pelas quais você reza no coração Vai, compartilha pra elas E se você recebeu esse compartilhamento Saiba que tem alguém rezando por você Compartilha, vai, se inscreve no canal Deixe o seu like E coloque aqui nos comentários Qual é o seu santo de devoção A palavra de hoje está em Lucas Capítulo 13 De 22 a 30 Naquele tempo Jesus atravessava cidades e povoados E ensinando Prosseguindo o caminho pra Jerusalém Alguém lhe perguntou Alguém lhe perguntou Senhor, é verdade Que são poucos os que se salvam? Jesus respondeu Fazei todo o esforço possível Para entrar pela porta estreita Porque eu vos digo Que muitos tentarão entrar E não conseguirão Uma vez que o dono da casa se levantar E fechar a porta Vós do lado de fora Começareis a bater Dizendo Senhor, abre-nos a porta Ele responderá Eu sei de onde sois Então Começareis a dizer Como? Nós comemos Diante de ti Bebemos diante de ti E tu ensinastes Em nossas praças Porém ele responderá Não sei de onde vós sois Afastai-vos de mim Todos vós que praticais a injustiça Ali haverá Choro e ranger de dentes Quando vir Diz Abraão, Isaac e Jacó Junto com todos os profetas No reino de Deus E vós, porém Sendo lançados fora Virão homens do oriente Do ocidente Do norte e do sul Tomarão lugar A mesa no reino de Deus E assim Há últimos Que serão primeiros E primeiros Que serão últimos Palavra da salvação Glória a vós, Senhor Hoje Enquanto a gente celebra O dia de todos os santos Somos lembrados Essa palavra de Jesus Fazer todo o esforço possível Para entrar na porta estreita Todo o esforço possível Quer dizer, a porta estreita Muitos tentarão entrar E não conseguirão O dia de todos os santos É esse dia que a igreja separa Para honrar e celebrar Aqueles que foram Exemplos amados Exemplos de virtude De piedade De esforço Que passaram Pela porta estreita Alcançaram a santidade Claro que existem muitos Que a gente não conhece O nome Que nem chegam A fazer um processo Na igreja Mas esses As quais A gente já sabe Já tem ali Um atestado De pessoas Que estudaram Investigaram E de verdade Essas pessoas Fizeram esforço De santidade Lembre Santidade Não é um privilégio De alguns Isso é um chamado Para todos nós O evangelho Nos adverte Isso Muitos vão tentar Entrar Mas não conseguirão Por quê? Porque a porta É estreita Isso significa Tem que ter renúncia Tem que ter sacrifício A humildade Tem que ter Essa busca constante Na busca Pela vontade De Deus Ele Ele já mostra Ele sinaliza Olha Para você passar Pela porta Para alcançar A vida eterna Precisa de esforço E disposição Santidade não é perfeição Meu amado Santidade é esforço Constante Está entendendo? Tem gente que acha Que é ausência de pecado Não Esforço constante É cair e levanta É reconhecer falhas É se arrepender É continuar avançando No caminho Da virtude Da graça Hoje De Deus Será que Você tem feito Todo esforço Possível Ou tem se acostumado Dado justificativas Olha eu temo Chegar diante de Deus E ouvir isso Não sei de onde Sois Deus o livre Não vai adiantar dizer Eu te servi Senhor Eu gravei tantos vídeos Eu fiz tantas lives Eu fiz tantas pregações Eu viajei pelo Brasil E pelo mundo Não Não vai adiantar Não vai adiantar Nada disso Jesus Misericórdia Tenha medo disso Vem me seguir Que eu caminho junto Com você ao fim Depois da caminhada Você é feliz Se deixa todas as coisas Só por mim Por mim Vem me seguir Que o meu caminho É o da porta estreita Assim Porém Ao acabar Junto de mim Você vai entender Porque é bom É bom Seguir Ele quer Uma resposta Nesse dia Neste dia De você Irmã É difícil A caminhada Eu sei E por isso Ele também sabe Ele te estende A mão Vem me seguir Seguir Querer o caminho Junto Com você ao fim Depois da caminhada Você é feliz Você é feliz Se deixa todas as coisas Só por mim Por mim Vem me seguir Que eu caminho Vem me seguir Que o meu caminho Eu é o da porta estreita Eu sou eu da porta estreita É bom É bom É bom te seguir É bom te seguir Que o meu amor Que o meu amor Que o meu amor Santa Catarina Santa Catarina Tantos santos amigos Que nos inspiram Que nos inspiram Que nos inspiram Que possam rogar por nós Nesse dia São Francisco Santa Clara Oh meu Deus Como eu amo Todos os santos Todos os santos roguem por nós Que Deus te abençoe Nesse dia Traça sobre você O sinal da vitória Em nome do Pai Do Filho Do Espírito Santo Amém Amém